Olá meninas, tudo bem? No vídeo de hoje eu venho compartilhar com vocês a resenha do Prime da Fenza Prime HD High Definition Mais um Prime dessa onda de baratinhos e que inclusive eu tenho usado nos últimos dias Até pra poder analisar sua proposta, sua performance e resultado Uma embalagem essa de bichinaguinha tradicional contém 30ml de produto E basicamente ele só diz aqui que reduz a aparência de poros e linha de expressão e possui proteína de arroz Você já consegue analisar uma grande semelhança com o Prime da Louis Ancy, tanto na embalagem quanto na sua proposta É um creme bem leve, vou mostrar aqui pra vocês, ó Creme bem fluido, ó, descendo e levemente siliconado Conforme você vai espalhando, você sente como se estivesse deixando a pele super aveludada É um aspecto muito bom Eu tô entupida, mas forçando eu consigo ver, eu consigo sentir que não tem um cheiro muito forte Ao absorver você tem aquela nítida sensação que deixou a pele aveludada, deixou a pele mais lisinha Mas isso não acontece visivelmente Nessa maquiagem de hoje eu usei esse Prime E visivelmente você consegue notar, você consegue analisar que os poros estão aparentes ainda Quanto à junção com a maquiagem, eu acho um resultado muito bacana E cumpre com o seu papel de fixar a maquiagem de seguragem, deixar a pele mais bonita Em foto, em vídeo, você consegue visualizar uma pele muito bonita Uma pele bem preparada Dei um zoom pra vocês analisarem Quanto à linha, eu consigo visualizar ainda E poros também Mas é algo muito impressionante com essa questão de passar a mão Assim, um aspecto muito aveludado Vocês já estão vendo a atuação do Prime com maquiagem completa Agora eu mostro pra vocês a aplicação com a pele crua, nua, sem nada E vocês vão analisar o antes e depois e a aplicação textura e tudo isso que eu comentei agora Super zoom na face, pele limpa E agora eu vou aplicar, ó, tô aqui com o Prime HD É bom abrir ele assim, ó Porque olha como já sai produto Se você abrir ele de ponta cabeça, vai desperdiçar produto E eu vou aplicar Tem gente que prefere aplicar Primer só nessa área aqui do nariz E próximo à bochecha, onde tem os pôres mais evidentes Eu, em particular, prefiro aplicar no rosto todo Já tornou-se um hábito, já tornou-se uma prática assim de muito tempo Deixa eu espalhando aqui enquanto eu falo Então eu sempre aplico no rosto todo Mas isso vai de hábito, isso vai de cada um A sensação é muito boa Mas demora um pouquinho pra absorver na pele Porque ele tem uma textura siliconada Acredito que incomode um pouco mais quem tem pele muito oleosa Com isso o ideal é aplicar uma quantidade bem menor Até menor do que eu mostrei aqui pra vocês no vídeo Resultado aqui desse lado com o Primer E aqui sem o Primer O que eu consigo notar e já mostrar pra vocês E talvez vocês notem também É que o lado que tá com o Primer Além de ficar mais viçoso Ele fica mais mate Quanto aos poros, eu não vi um resultado muito extremo Muito evidente Ao minimizar a aparência dos poros É algo muito leve Mas no geral, a pele tá bem mais viçosa Tá bem mais suave Tô aqui com outras duas versões de Primer nacionais Baratinhos Que tem praticamente a mesma proposta A mesma textura Que o Primer da Fesa O Primer HD da Luizance É muito parecido com o da Fesa Inclusive eles tem a mesma embalagem 30ml de produto Mesma textura Textura em creme Ambos possuem essa proteína do arroz Pra quem não sabe É algo que ajuda bastante E coopera pra hidratação O tratamento da pele Deixa eu só aplicar um pouquinho aqui O Primer da Luizance Que inclusive é um Primer que eu já usei muito O único ponto que eu acho que diferencia um pouco É que o da Fesa Parece que deixa a pele um pouquinho mais mate E... Mas é meludada também Outro Primer super semelhante Que eu acredito que vocês vão lembrar Quanto à textura É o Primer da Ruby Rose Quanto à textura, olha É a mesma coisa É um cremezinho branco E ele mais... Eu julgo dizer que ele é mais um hidratante Ele tem um toque meludado Mas eu acho que dos três Ele é o que tem menos proporção Mas ainda assim é um produto bom e baratinho também Cheirinho muito bom Vale destacar que na minha opinião É um tipo de primer É uma textura, acabamento de primer Que dá pra usar em todos os tipos de pele Porém, as pessoas de pele seca Eu acho que se adaptam melhor Porque ele tem esse toque hidratante Então digamos que a sua pele é super seca Você vai aplicar uma base super seca, mate E aí você não quer que fique aquele acabamento secão Aquela coisa meio craquelando Opte por um Primer nesse estilo mais hidratante Ele vai dar aquele toque hidratante que a sua pele precisa E um acabamento mais bonito Em junção com a base mate Quanto ao valor Esse Primer tá na faixa de R$9,90 R$13,00 Na loja Alica A loja que eu recebi esse produto pra testar Custa R$12,90 Se eu não me engano E como vocês já sabem Quem for seguidora e inscrita do Turda Beleza Tem 5% de desconto nas comprinhas Na loja Alica Eu vou deixar o nome da loja aqui embaixo Facebook, Instagram Caso você queira conhecer Não só esse, mas outros produtos também Na minha opinião É um produto que vale a pena Ele não entrega 100% Dessas características aqui Quanto à aparência de poros E linhas de expressão Porém, o acabamento dele na pele Fica bem bonito Ele ajuda Dá um aspecto mais bonito na maquiagem Além de fixar Se você já conhece esse produto Já testou Compartilha aqui sua experiência Pra que a gente possa saber Como que foi o resultado da sua pele O que você achou dele Se você gostou desse vídeo Já sabe Clica aqui no gostei Pra saber que você gostou Se inscreva no canal Pra ficar por dentro dos últimos vídeos E a gente se encontra no próximo Beijo Fique com Deus E até o próximo vídeo Tchau